A CIDADE NO BRASIL Vem até aqui. Quero perguntar uma coisa para você. Nós temos um assunto muito especial para tratarmos juntos. Entre. A CIDADE NO BRASIL Pode ficar à vontade. A CIDADE NO BRASIL É uma pergunta que nunca fiz, mas vou fazer agora. Por que você anda trabalhando assim esta hora na rua? Eu não tenho nada contra. Gosto do meu trabalho. É uma boa resposta. Muito boa de te ouvir. Vamos, meu bem. Eu não tenho a noite toda. Eu sei. Apague a luz. Claro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É. Daryl. O que? Venha cá. O que é? Olha só isto. O que é isso? Ei, chefe. Outro diarista para você. Desde que começou a fazer seu curso de ator, não entendo mais uma palavra sua. Diarista. Um de aqui e outro ali. Esse tal de Milton, por exemplo. Estes são seus valiosos pertences. Milton sai com uma mulher de rua do Hollywood Boulevard e termina no departamento de sangue negativo. Negativo? Como assim? O que eu digo é que quem o matou tirou todo o sangue dele. Não vai me perguntar por quê? Sabe de uma coisa? Não quero saber. A resposta é que não sabem por quê. Por quê?